O ministro Roberto me comentou que essa palestra suscitou interesse. E eu acho que é importante, então, nós pensarmos em termos simbólicos. Por que a ONU desperta tamanho interesse? Eu creio que a ONU desperta esse interesse porque ela tem uma história. A história não se repete, mas muitas vezes ela rima. E o processo de gestação, até chegar a essa organização tão renomada e tão importante para todos nós, é um processo histórico que remonta à antiguidade clássica. Vem lá desde o equilíbrio do poder, a guerra do Peloponeso, passando pela Idade Média, as cidades-estados italianas, pelo Congresso de Viena. Mas todas essas configurações do sistema multilateral foram tentativas que culminaram em conflitos e provocaram mudanças de regime, inclusive da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi a Primeira Guerra Mundial, e por isso mesmo ela gerou um trauma muito grande. E naquela época, aí está a imagem do presidente Woodrow Wilson, cogitou-se de construir um sistema de segurança coletiva, pelo menos um embrião dele. Woodrow Wilson, em 1918, propôs 14 pontos para uma paz e colocou as relações internacionais sob a perspectiva das democracias liberais. O último ponto dessa proposta foi incorporado pelo Tratado de Versalhes, que se tornou o embrião do sistema de segurança coletiva. A Liga das Nações, como sabemos, não prosperou como esperado, sobretudo alguns países não saíram ou aderiram, e os Estados Unidos, sobretudo, que já eram na época uma potência hegemônica, jamais aderiram à Liga das Nações. Esse movimento pendular entre internacionalismo e isolacionismo impacta o sistema multilateral em termos de prestígio, orçamento e eficácia, e até hoje faz parte do debate interno nos Estados Unidos sobre o papel desse país no mundo. Mas a paz, ela é importante nós, apesar de uma noção contra-intuitiva, mas durante a guerra há esforços de paz, e durante a paz há ameaças de guerra, elas não são sequenciadas. Já em 1941, nós vemos aí o presidente Roosevelt e o Winston Churchill, já no Atlântico, combinando o nascimento das Nações Unidas. O próprio Roosevelt, que está à esquerda, propôs uma mudança do nome, porque a ideia era que ela se chamasse Poderes Associados. Então, ele disse, por que não, as Nações Unidas, e o Churchill gostou da ideia e aceitou. Foi assim que se chama, até hoje, acho que para melhor. No final da guerra, redigiram a Carta das Nações Unidas, que entrou em vigor no dia 24 de outubro de 1945. 51 países assinaram, são membros fundadores, inclusive o Brasil. O Brasil é membro fundador da ONU. O número de países foi se ampliando com o tempo, com processos de descolonização na África e na Ásia, depois com o esvacelamento da antiga União Soviética, até que formou um número de 193 países, ou seja, quase que quadruplicou o número de membros das Nações Unidas desde a sua fundação. O último país que entrou foi o Sudão do Sul, em 2011. Desde então, temos 193 países. Nunca nenhum país foi expulso da ONU. Apenas a Indonésia, em 1965, abandonou por um ano, por conta de uma disputa com a Malásia, mas logo voltou. Agora, passamos à imagem. Esse é o emblema da ONU. Você vê que é um mapa mundi, e ele é tomado desde a perspectiva do Polo Norte. Isso nos permite ver os cinco continentes. Contrariamente a outros mapas mundi, esse mostra os cinco, simbolizando a igualdade de direito entre as nações. Para entrar na ONU, precisa ser uma nação amante da paz e aceitar as obrigações das Nações Unidas. Um novo membro é aceito pela Assembleia Geral por recomendação do Conselho de Segurança. O Brasil tem relações diplomáticas com todos os países membros da ONU. Apenas 11 países no mundo têm essas credenciais. Agora, esse é o edifício das Nações Unidas, em Nova Iorque, os famosos 38 andares, de um complexo. No começo havia uma disputa entre cidades e até mesmo entre continentes, para saber qual deles sediariam as Nações Unidas. Hoje, as Nações Unidas poderiam estar sediadas em Chicago, por exemplo. Mas, por sorte, um magnata banqueiro, Rockefeller, fez uma doação importante de dinheiro à prefeitura de Nova Iorque e um time de 11 arquitetos construiu esse complexo. Um deles era o Niemeyer. No começo, uma ironia do destino, Estados Unidos e Europa gostariam que funcionasse a ONU em Genebra. Foi por insistência da antiga União Soviética que elas se estabeleceram nos Estados Unidos. A União Soviética acreditava que as Nações Unidas deveriam estar sediadas no novo mundo, e não no velho, e equidistantes da Europa e da Ásia. Aí está o organograma das Nações Unidas. Tremendamente complexo. Todo dia temos que consultá-lo. As Nações Unidas têm outros três escritórios, em Genebra, em Nairobi e em Viena, e ali se falam seis línguas oficiais. Inglês, francês, chinês, espanhol, árabe e russo. O Departamento de Nações Unidas tem três eixos fundamentais de trabalho. O primeiro correspondente é a Divisão de Nações Unidas I, que é o relacionamento político e administrativo no âmbito da ONU. O segundo corresponde à Divisão de Nações Unidas II, antiga de paz, sistemas de paz e segurança internacionais. E a terceira divisão, sobre o guarda-chuva do Departamento de Nações Unidas, a DNU III, cuido de temas humanitários. A imagem da Assembleia Geral é muito espaçosa, aí cabem quase 2 mil pessoas, seis delegados por país. Aí cada país tem o valor de um voto, não importa o tamanho, se é um país nuclear ou não, vai ter um voto. Vota-se por maioria simples, para assuntos muito importantes de dois terços. A Assembleia Geral, tal como o mundo, sofreu as consequências da pandemia e a diplomacia hoje se faz muito por Zoom, como está sendo feita agora. E instituiu-se um procedimento chamado procedimento de silêncio, que significa que após a propositura de um projeto de resolução, o país que discordar tem apenas 72 horas para reagir. do contrário, é aprovado tacitamente. Isso cria, inclusive por razões de fuso horário, uma necessidade de prontidão aqui na Secretaria de Estado, para quando a missão permanente do Brasil pede instruções, propõe minutas de intervenção, exposições de votos, e assim por diante. A Assembleia Geral tem seis, organiza seu trabalho em seis comissões, o Brasil está presente em cada um delas, e é um órgão muito importante da ONU pelo poder que ela tem de fixar agendas. Os temas que são debatidos na Assembleia Geral são o mapa do caminho do debate internacional, por exemplo, a Agenda 2030, com seus objetivos de desenvolvimento sustentável. O Brasil tem uma história magnífica na Assembleia Geral, o chanceler Oswaldo Aranha foi quem presidiu a sessão em 1947, culminou na criação do Estado de Israel, e ao longo do tempo foi se firmando o costume de que o Brasil seja o primeiro a discursar no debate geral. Isso é respeitado pelos demais países como um símbolo da importância que atribuímos a essa instituição. Esse é um antigo líder soviético, Nikita Khrushchev, que em uma foto ele está com as mãos vazias, brandindo o punho, e na outra com o sapato. Esse episódio aconteceu em 1960, e na verdade o suposto sapato dele batendo só tem testemunhas oculares. A neta dele, Nina Khrushchev, confirma que isso aconteceu. Ele deixou cair o relógio, foi apanhar o relógio e teve a ideia de pegar o sapato que estava apertado. Esse folclore torna a ONU uma instituição tremendamente mediática e que praticamente se confunde com a história da humanidade nos séculos 20 e 21. A Assembleia Geral é responsável pela aprovação do orçamento da organização. O Brasil é o oitavo maior contribuinte para o orçamento regular das Nações Unidas, tem uma cota de aproximadamente um pouco menos de 3%, e há vários anos já é o segundo maior devedor do orçamento da ONU. Os nossos atrasos em contribuições podem ter por consequência a perda do direito de voto nos termos do artigo 19 da Carta das Nações Unidas. Se a nossa inadimplência for superior às contribuições dos dois anos anteriores, perdemos o direito a voto, perdemos as nossas candidaturas, o direito de trocar votos, em suma, como diz o embaixador Ronaldo Costa, o guru lá na Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas, ficamos como aquele condomínio que faz uma série de propostas, mas não paga o boleto de condomínio. Vai lá na Assembleia de Reunião de Condomínio e quer posar de inovador, mas não honra aos seus compromissos. Por isso é muito importante que o Brasil, até o final deste exercício, até o dia 31 de dezembro, pague o valor mínimo, pelo menos, da sua dívida, que é de 131 milhões de dólares. Felizmente, nós podemos contar com a sensibilidade dos nossos parlamentares. Em dezembro passado, eu participei da primeira reunião do Grupo Parlamentar Brasil ONU. São 17 membros, entre senadores e deputados, que têm essa afinidade com a ONU. Já uma senhora, as nossas organizações, uma senhora de 75 anos de idade. Respeitável. O Brasil tem, hoje, três candidaturas no horizonte próximo. A primeira e a mais importante delas é o Conselho de Segurança da ONU, para o mandato 22-23. As eleições serão no dia 21 de junho. Agora, já em outubro, começaremos, se Deus quiser, a trabalhar no Conselho de Segurança. O Conselho Econômico e Social, nós somos candidatos, período 23-25. E o consultor jurídico do Itamaraty é candidato à Comissão de Direito Internacional, o professor Jorge Galindo. O Conselho de Segurança do Instituto Internacional, ele appel FEMANG é umkonça de чис recoveredo. Isso é o disso, e o objetivo pode определir É o positivo,